E aí, pessoal, tudo bom? A gente vai falar agora sobre habilidades mínimas para você empreender. É claro que existem vários homens que são autodenominados self-made men, que são os caras que começaram do nada e conseguiram construir grandes impérios. Para falar a verdade, a maior parte dos homens fizeram isso. Mas hoje em dia a gente vive num mundo extremamente moderno, com muitas pessoas que foram educadas, que têm graduação, pessoas bem preparadas. Então é interessante que quando você vai iniciar um negócio, que você tenha três habilidades, o mínimo que seja dessas habilidades, para você começar um negócio de maneira inteligente. A primeira habilidade, você tem que ter um pouco de noção de administração e finanças, para você poder controlar os gastos, os ganhos e gastos da sua empresa. É interessante que você tenha essa habilidade. Existem várias ferramentas, inclusive online, aplicativos, softwares, que vão te ajudar nisso. Então não é tão complicado assim, mas você precisa entender um pouco disso. Outra coisa interessante é entender de marketing. Você tem que aprender a divulgar o seu negócio. Se você não divulgar o seu negócio, o seu negócio não acontece. Você vai entender isso. Várias empresas modernas dizem que você precisa de 50% investindo na empresa e 50% em gasto em divulgação. Olha a importância disso. 50% do seu dinheiro, na hora de você abrir um negócio, deveria ser gasto com marketing. Então o marketing é vital, é essencial. Você vai ver que você vai abrir um negócio, vai abrir uma loja, vai abrir qualquer coisa, e simplesmente não vai aparecer ninguém. Ninguém não vai comprar nada de você. A pessoa só vai comprar quando ela começar a saber que o seu negócio existe. Isso acontece com divulgação. É claro que existe divulgação gratuita. Que nem eu falei, você pode usar da internet, de vários outros recursos, para poder divulgar o seu negócio. Mas você precisa ter esse conhecimento. Para divulgar de graça, para saber aonde anunciar. Então é uma habilidade mínima que você tem que ter, que é de divulgação, que é de marketing. E a última habilidade, também super importante, é a habilidade de webdesigner. Hoje em dia, todos os negócios acontecem na internet. E com o passar do tempo, isso vai ficar mais comum. Então hoje, toda empresa tem que estar na internet. Toda empresa tem que estar sendo divulgada nas redes sociais. Então você tem que ter essa habilidade. Você tem que aprender a fazer um site. Tem que aprender, inclusive, do marketing estar relacionado a isso. Porque você tem que aprender a divulgar o seu site nas mídias sociais. Então você tem que aprender a estar online. A sua empresa precisa estar online. E você tem que ter esse conhecimento. É claro, como eu disse antes, tem o tempo e tem o dinheiro. Se você tiver o dinheiro para contratar pessoas para o marketing, para a administração, e para o webdesigner, maravilha! Mas se eu fosse você, eu não confiava nisso. Porque agora é o momento de você usar o seu tempo para crescer. Então tenha essas três habilidades, que vão fazer uma diferença enorme na hora de você iniciar um projeto. Obrigado! E aí E aí E aí E aí